o momento jabá antes de começar o vídeo não esqueça de conferir o curso de migração para linux do canal toca do tux que é da migração administração do sistema operacional então clique no primeiro link na descrição desse vídeo e vim se tornar um verdadeiro profissional em linux e beleza cambada seguinte é bom a questão de software proprietário antecede a história que eu vou contar agora mas como eu não sabia qual o título da então desse título mesmo é que assim como marcou na nossa história questão da microsoft dominar mercado nós achamos que sim ela é o principal responsável por criar o software proprietário principalmente por aquela carta aos robistas que o bill gates escreveu né isso aí foi no início da década de 70 e tal porém a história vem um pouco depois disso é existe na verdade um outro vilão dessa história começa mais ou menos assim que até mais ou menos o início da da década de 80 já existia software proprietário só que você não podia estender o binário aos direitos autorais porque assim binário é um número só ah mas não é uma sequência de 0 e 1 são vários então são vários números não na verdade é um número só aquilo é a representação de um único número por exemplo 2019 2019 é um número só tanto é que a própria intel tentou patentear 386 486 o juiz olhou para ela falou assim você quer patentear um número por fim o que aconteceu aqui foi onde a intel teve a idéia de criar o nome pentium e assim por diante ela foi criando os nomes para os processadores dela porque assim existiam outras marcas é que usavam é as nomenclaturas 386 486 586 que no caso por exemplo é md e acirix hoje a via via comprou acirix e produz processadores x86 tende o j corte a versão é x86 também open source então tá então você não podia estender o seu binário aos direitos autorais e se você quiser estender os seus direitos autorais você tinha que disponibilizar o binário com código fonte porque aí a consequência disso era que assim o resultado desse binário a compilação desse código fonte aí você teria o direito ao binário entender mais ou menos de onde a gente vê a idéia da gpl foi mais ou menos disso então o que acontecer que de repente podia pegar o binário se você não disponibilizar seu código fonte você não tinha direito a ele você podia utilizar o binário digamos assim sendo o seu você podia por exemplo pegar um programa só modificar a aparência dele o nome e pronto você podia disponibilizar no mercado aconteceu é que a apple processou uma empresa nessa história aconteceu que em 1983 tinha uma empresa chamada franklin e ela tinha um computador chamado speak and spell pelo que eu consigo me lembrar o nome e reparem só essa imagem é exatamente o computador da apple o apple 2 inclusive a própria rom do apple 2 foi incorporada o speak and spell da franklin e bom a apple meteu um processo na franklin e o argumento da franklin foi o seguinte direitos autorais não cobrem o binário era argumento que todo mundo utilizava só que a apple teve uma sacada de mestre nessa história ela deixou assinatura as que dos desenvolvedores dela dentro do código da rom e isso apareceu no processo ea causa foi dado ganha para apple e isso mudou a lei estendendo direitos os autorais aos binários também mesmo que você não disponibilize o código fonte automaticamente as empresas passaram a adotar esse tipo de processo também inclusive a própria microsoft que nessas horas já devia estar no risado né porque ela já tinha escrito essa carta aos lobistas inclusive aconteceu no mesmo ano do richard stallman ir lá escrever o código fonte para impressora xerox solicitar o acesso ao código fonte e não foi conseguido a ele devido a esse caso foi onde ele teve a idéia de criar um sistema operacional livre voltarmos aos tempos gloriosos foi no mesmo ano exatamente por esse motivo por causa desse processo no mesmo ano ele anunciou o projeto de novo e bom honestamente eu não acho errado essa questão de as empresas só disponibilizar o binário sabe ela tem o direito a estender os direitos autorais dela somente ao binário porque galera pela lógica o resultado do código fonte compilado é aquele binário automaticamente até o direito ao binário mesmo isso eu estou falando para de um modo geral inclusive para o próprio linux e tal porque para pensar seria a mesma coisa que um escritor de um livro não ter direito ao livro sabe ou então um compositor musical não ter direito à música se ele não disponibilizar a composição dele ou por exemplo imagina uma marca de cerveja por exemplo aquela cerveja tem um gosto diferente eu não bebo mas estou dando um exemplo tem um gosto diferente das outras porque porque exatamente o ingrediente especial na receita e ela não tem o direito ao produto porque ela não disponibiliza a receita sendo que aquilo é o truque mágico da coisa vamos assim dizer isso eu falo por exemplo para um xarope para qualquer coisa portugal é um grande exemplo disso eles têm um pastelzinho de belém que inclusive eu já trabalhei em uma padaria portuguesa e tinha um pastelzinho de belém maravilhoso mas dizem que nada é igual ao passeiozinho de belém lá de portugal e esse segredo anda o segredo da receita desse passeio de belém é guardado a sete chaves lá depois eles têm o segredo da coisa de como fazer aquele passeiozinho de belém para todas as outras marcas também são assim tipo é o grande ingrediente especial da coisa eles vão disponibilizar a mesma coisa acontece por exemplo com o zfs é é um sistema de arquivos invejável e o segredo dele basicamente é guardado as sete chaves gente porque é um sistema de arquivos que gastaram dez milhões para desenvolver ele e anos de estudo pesquisa desenvolvimento implementação e teste e vai simplesmente disponibilizar assim ensino a disponibilizar o código fonte além do direitos autorais sobre o binário se não disponibilizar o código fonte se ele tem lá assim os truques guardado na coisa o que diferencia ele dos outros sistemas de arquivos e assim vale para as outras coisas galera beleza então vou finalizar aqui espero que vocês tenham gostado ajudado contribuído porque eu acho que é um tipo de informação que é difícil achar em português né então isso vou ficando por aqui se gostou desse vídeo não esqueça de curtir e compartilhar se não é inscrito não deixe de se inscrever no canal e não esqueça de conferir o curso de migração para Linux do canal Toca do Tux beleza então é isso um abraço e falou tchau